Bom dia, senhor presidente, bom dia, seu relator, bom dia, senhor Aristides, seu advogado e nobres colegas. Eu, diferente do deputado Nilson, eu gostaria de fazer para o senhor algumas perguntas, porque esse requerimento, quando o fiz, eu o fiz pensando que o senhor viria aqui para dizer para os brasileiros e para os deputados dessa casa, a quem o senhor ameaçou no Palácio do Planalto, que o senhor se enganou com as palavras. O senhor não queria dizer bem aquilo, porque não é possível que num país como o nosso, onde a Constituição dá o direito da propriedade, o senhor fazer ameaças a pessoas nas suas casas e nas suas propriedades. Eu pensei que com o bom relacionamento que eu tenho com a CONTAG, lá no meu estado, e com o próprio presidente da CONTAG e alguns diretores com quem tratamos assuntos de interesse dos trabalhadores, que o senhor viria aqui hoje para dizer que no ímpeto da paixão, que eu acho que tem que defender, eu não sou contra o senhor defender a presidente da República, nem o senhor ser contra o impeachment. Eu acho que as pessoas têm que ter lado. Eu sou a favor do impeachment, mas não tenho nada contra. Meus caros deputados aqui do PT, acho que eles estão certos, a gente tem que ter lado. Agora, incitar a invasão, isso não está certo. Isso não pode acontecer num país democrático como o nosso. Então, quando eu fiz o requerimento, eu pensei que nós pudéssemos até aproveitar mais aqui esse dia, em vez do senhor vir calado, atrás de um habeas corpus, o senhor podia vir aqui falar também sobre outros assuntos de interesse dessa CPI, sobre os assentamentos da CONTAG. Ontem nós recebemos aqui o TCU com um vasto material. Eu acho que nós poderíamos debater coisas para melhorar a reforma agrária. E o senhor se desculpar com os brasileiros, o senhor se desculpar com os meus colegas. Em vez disso, no sábado passado, eu chego no meu estado e recebo uma comunicação do meu irmão. Tereza, estão montando um monte de barraco aqui na porta da fazenda. A fazenda não é minha, a fazenda é um condomínio de cinco irmãos. Eu não sou latifundiária, mas eu trabalho desde os 21 anos. Eu me formei em agronomia, meu pai morreu e eu fui plantar soja no Mato Grosso do Sul, pagar imposto. Tão trabalhadora quanto qualquer um de vocês aqui. E chego lá e encontro seis barracos e depois sei lá mais quantos, para me amedrontar. Eu não tenho medo. Eu sou a favor do impeachment, sim, porque tem um lado. Posso até estar errada. Mas esse é o meu lado e a minha compreensão hoje. Nós não podemos dividir o Brasil. É isso que nós não podemos fazer. Então, eu quero dizer para o senhor que o senhor perdeu uma grande oportunidade de vir aqui e dizer se o senhor pensa mesmo que o correto é invadir propriedades e casas ou se o senhor se enganou. E fazer um bem para a CONTAG. Porque eu respeito a sua instituição. Mas eu não respeito. Muito obrigada. Obrigada.